E aí, pessoal, o que que fala? Eloan e... E aí, pessoal, o que que fala? Eita, velho! Embolei tudo aqui, mas... Bem... Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje a gente vai gravar aqui um vídeo reagindo ao trailer de Vingadores Ultimato. O trailer fez que acabou de sair o trailer. Eu tô aqui, maluco. Eu e ele tá, gente, muito ansioso pra ver esse trailer. É a primeira vez que eu vejo junto com ele. Tipo, ele também. É a primeira vez que a gente vê bem na hora certa. Eu acho que somos os primeiros a gravar. Eu acho, né? Eu acho. Mas chega de relação que eu tô doida pra ter que gravar nesse vídeo. Nossa, já vai passando assim. Algumas pessoas surpreendam. É a escudo américa. Não. É a nossa, mano. Não, não, não. Calma aí. Aqui não foi um rocket? Sim. Capitão américa. É o... Escudo clássico. Nossa, já acabou tão rápido, hein? Não... Por que acabou tudo com isso? Não sei. Nossa, galera. Eu vi só, tipo... Nossa, foi bem curto esse trailer, né? Verdade. E, tipo, eu acho que não vai ter nenhum trailer mais. Não, eu acho que vai ter. Só que em março. É, em março. Eu acho que vai lançar também em março, porque... Tem o segundo trailer. Foi só o primeiro trailer, eu acho. Não, primeiro não. É um trailer que foi lançado, que é um comercial do trailer, por causa que hoje é o dia do Super Bowl, então lançaram esse trailer. Ah, tá. É por isso que foi curto, sabe? Entendi. Então é isso, galera. Espero que você se inscreva no canal. Tenho gostado. Inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo. Deixe seu like, porque isso ajuda muito. E é isso daí, galera. Valeu, falo. Pausou. E... Espero que vocês ficam seguindo muito esse canal aqui, porque, tipo, a gente vai gravar as cenas do filme nesse canal, ou no outro, sei lá. Então, um beijo e tchau.